Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Vamos acompanhar a entrevista coletiva sobre o programa de investimentos em aeroportos lançado hoje pelo governo federal. Uma exposição inicial bem rápida, com as palavras do ministro Wagner. Em seguida, após alguns esclarecimentos, nós vamos abrir para perguntas e eu reitero o pedido de que as perguntas sejam feitas com a identificação do jornalista e do veículo, que está sendo transmitida pela NBR, a entrevista. Por favor, ministro. E as perguntas sempre ao microfone, por favor. Bom, gente, obrigado. Hoje aqui nós fizemos uma apresentação no programa que chama programa de aeroportos, mas não é somente um programa de aeroportos. Ele tem uma visão por trás de melhoria de desenvolvimento estruturado do setor e que prevê não só a melhoria da infraestrutura no país, tanto de grandes aeroportos, porque temos a concessões que foram anunciadas hoje de Confins e de Galeão. Portanto, uma continuidade do esforço de preparar os grandes aeroportos do país, os aeroportos centrais, aqueles que são normalmente a porta de entrada do nosso país, mas também precisávamos dar capilaridade e acesso à população brasileira a uma aviação de qualidade. E, para isso, era preciso fazer um investimento em infraestrutura de qualidade adequada para todos os estados do país. Além disso, obviamente, precisávamos fazer com que essa infraestrutura feita em todo o país, ela tivesse a oportunidade de receber realmente voos regulares. A gente sabe que os aeroportos distantes têm uma dificuldade de competitividade e, para isso, foi estruturado um programa de incentivos e subsídios que virão dar mais competitividade para as companhias aéreas e condições, no nosso entender, que eles atendam adequadamente a todas as regiões do país. Além disso, existe uma dedicação exclusiva de um programa que eu acho que é muito inovador do ponto de vista de permitir o investimento privado em aeroportos para a aviação executiva, para a aviação geral, que hoje no país tem mais de uma dezena de milhares de aviões e aeronaves, mais talvez 13 mil, contra cerca de 600 e alguma coisa na aviação comercial. Portanto, é uma aviação que exige uma qualificação na sua infraestrutura de atendimento para que ela possa se desenvolver de uma forma eficaz e equilibrada. Então, esse decreto que a presidenta assinou hoje, autorizando, permitindo a autorização de aeroportos para a aviação geral, também é muito importante nesse conjunto de medidas que foram apresentadas. Portanto, é um programa para infraestrutura, para grandes e pequenos e médios aeroportos, é um programa de melhoria de gestão através das parcerias que são feitas com os governos dos estados e prefeituras, e será também um programa importante para dedicar uma infraestrutura para um determinado segmento que até hoje ele era atendido nos grandes aeroportos, mas, como a regra prevê que a aviação regular tem prioridade sobre a aviação geral, de certa forma, e principalmente nos aeroportos mais cheios, isso aí dificultava o atendimento a esse grupo, e que é muito importante do ponto de vista do desenvolvimento de negócios e outros tipos de serviços no país. Então, essa criação, junto com os investimentos, mais os incentivos e subsídios, e mais a regulação de slot que pretendemos fazer, é uma anunciada aqui, que teremos uma audiência pública também junto com os incentivos no mês de janeiro, para aperfeiçoamento de regra, nós entendemos que daremos o atendimento a uma vasta estrutura do setor aeroportuário, e, obviamente, permitirá que avancemos na qualidade do serviço prestado ao cidadão. Então, acho que a ideia era essa, as informações serão divulgadas, hoje, ao longo do dia, a Érica estará disponibilizando no nosso site uma série de informações, e aí depois eu pediria que vocês conversassem com ela a respeito disso. Mas vamos lá, estamos à disposição. Primeira pergunta aqui. Oi, bom dia, Leonardo Gorda, agência Reuters. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se o critério para a escolha do vencedor desse leilão vai ser igual ao critério do anterior, ou seja, pagamento de outorga ou contribuição fixa. Segundo, os prazos. Quais serão os prazos das concessões? E qual o prazo para esse investimento de R$ 7,3 bilhões na versão regional? Em quanto tempo vai ser investido esse dinheiro? O critério será o mesmo critério, o critério de outorga fixa com exigência também de uma outorga variável. E o objetivo, obviamente, dessas contribuições desse tema, desse fator de decisão, será, de novo, voltar para investir nos setores, que é como a gente já está fazendo agora. Será importante para a aviação regional, fixa, mas terá também a variável como teve no primeiro. No primeiro foi a fixa, o modelo de decisão, mas existia também a obrigação igual para todos que ganhassem de uma mesma outorga variável que ainda não está definida e será definida no estudo. Bom, então, a pergunta é essa. E o que faremos com esses recursos? Assim como nos primeiros, retornaremos ao setor através de investimentos, como foi apresentado aqui hoje, na aviação regional, e também na redução do custo do voo das companhias que farão a aviação regional. Bom, o prazo das concessões, isso vai ser uma decorrência do estudo que vai ser feito. Se a gente lembrar o que aconteceu ano passado, a gente contrata um estudo de uma empresa que fará todas as avaliações técnicas, econômicas, financeiras, jurídicas, e o fruto desse estudo e das discussões no governo é que definirão qual é o prazo. Se a gente lembrar o ano passado, nós tivemos 20, 25 e 30 anos. Hoje nós não temos condições de definir isso, porque quem vai decidir vai ser esse estudo que será realizado. O prazo vai definir ainda? O prazo vai definir ainda. No 7.20, qual o prazo, qual o horizonte, o 7.30? Prazo, o 7.30, o 7.30. Vamos seguir a sequência, depois você volta a pergunta. É com o microfone, por favor. Não, espera aí, espera aí. Ele não está ouvindo. É o microfone, por favor. Nós vamos fazer 270 aeroportos nessa primeira fase. Ao longo do tempo, nós vamos avaliar. Nos próximos anos. Ministro, bom dia, Carla Simões, da agência Bloomberg. Linha Gerais, ministro, o que mudou na prática, o que vai mudar na prática desse novo leilão para o leilão anterior? É só o corte de 35 milhões de passageiros? E, diante disso, esse corte faria com que apenas 20 operadores aeroportuários participassem dos leilões? Seria a nata de todos esses operadores portuários? Quem seriam hoje esses potenciais operadores aeroportuários interessados em bidar, em vir para o leilão aqui no Brasil? 49% da Infraero foi o que se concluiu que era a melhor solução, depois da possibilidade até de, nessas conversas, esse roadshow na Europa, de elevar a participação da Infraero. E aí se concluiu que ter uma participação menor era a chance de atrair esses investidores estrangeiros. E se Rio e Confins, diante desse leilão, só no segundo semestre de 2013, teriam chance de receber investimentos ainda para a Copa do Mundo? Alô? Tá, vamos lá. Vamos lá, Carla. O que muda no leilão foi, vamos dizer, de uma forma mais significativa, foram aqueles dois pontos que nós apresentamos lá. Obviamente que ao longo da discussão, vários aperfeiçoamentos pequenos poderão acontecer, mas o que é relevante? O corte de 35 milhões de passageiros anos em um único aeroporto para o operador aeroportuário, esse corte, ele, na verdade, você pega talvez mais de 30 milhões, mais de 30 operadores de aeroportos no mundo. Então, 30 não é um número muito pequeno. E inclui todos os que participaram, ou grande parte dos grandes que participaram do primeiro leilão. Se a gente lembrar, a gente teve 11 consórcios, e que grandes aeroportos do mundo participaram, e, obviamente, esses já estarão, como já estiveram naquele, incluídos. Então, mas eu acho que a ordem de grandeza do número, de que é até 35 milhões, é mais de 30 aeroportos grandes do mundo. Em um, não, em um único aeroporto. Mais de 30 tem. Eu posso, a gente pode dar o número certo depois aqui, a gente vê e dá para vocês. Então, garante uma competição no leilão. É, potenciais interessados, eu acho que continuamos recebendo interessados, não só do setor no país, mas também no exterior. Então, acredito que, assim como no outro leilão, nós teremos uma disputa muito grande e um interesse muito grande também dos investidores. Rio Confins. Obviamente, se a gente olhasse como a licitação provavelmente vai ocorrer no último trimestre desse ano, ou no fim do segundo trimestre, realmente, para eles assumirem, vai acontecer no princípio do outro ano. Então, o que mostra que a atuação deles, talvez, na Copa do Mundo, menos investimento, será muito em processos, em participação junto com a Infraero, na melhoria de qualidade do serviço prestado nos aeroportos, em gestão do aeroporto. Poderá haver algum investimento marginal. Mas não existe nenhuma preocupação, porque todos os investimentos que nós precisamos para esses dois aeroportos, para a Copa do Mundo, a Infraero já licitou, no Rio de Janeiro estão todos licitados, e em Belo Horizonte também estamos concluindo agora do Terminal 3. Então, nós não temos, essa concessão não está sendo feita especificamente para investimentos para a Copa. Então, a Infraero já tomou as providências, esses aeroportos estarão concluídos de forma a atender a necessidade da Copa do Mundo, em 2014. Próximo. A Infraero, que já licitou. Então, ela já vai continuar fazendo os investimentos. 49%. 49% nós avaliamos que foi muito bom. Eu acho que é uma decisão equilibrada, é uma parceria, vamos dizer, público-privada. Deu certo da primeira vez. A relação da Infraero com os concessionários que já estão nos aeroportos, ela é muito boa. Existe uma relação muito positiva. Não existe nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que as complementaridades do público e do privado, na primeira licitação, elas estão aparecendo muito bem. Tanto é que a transição foi feita de uma forma muito tranquila. Nós tivemos agora, no fim de novembro e no princípio de dezembro, essa transição. Não tivemos nenhum problema, apesar de troca de sistemas, de forma de trabalhar. Enfim, não temos nenhum problema. Pelo contrário, eu acho que é uma fórmula que foi vitoriosa e permite a Infraero continuar acompanhando e trazendo mais conhecimentos para ela, que o nosso objetivo é fortalecer a Infraero. Por isso, hoje, que foi anunciado também aqui a Infraero Serviços, que será um outro braço, uma empresa subsidiária da Infraero, vai ser um outro braço de serviços que ela vai prestar para a sociedade, melhorando e prestando serviço de qualificação para outros aeroportos. Lembrando que temos uma quantidade enorme de aeroportos que serão modernizados no país. Obviamente, vários desses aeroportos precisarão de ter um apoio e a Infraero poderá ser uma dessas soluções para o apoio. E, obviamente, para a sua própria capacitação, uma vez que teremos um parceiro que será selecionado ainda, de qualidade, e que permitirá que a Infraero se capacite cada vez mais. Capacitação, conhecimento, é um desenvolvimento constante. E é isso que nós queremos da Infraero. Um grande operador, ela vai continuar operando 61 aeroportos no país. É importante que esses aeroportos sejam competentes, tenham capacidade de atender adequadamente os usuários, principalmente porque eles também farão parte dessa malha, parte deles, farão parte dessa malha regional que nós queremos desenvolver. Próxima pergunta, por favor. Bom dia, João Vila Verde, Estadão. São duas coisas muito pontuais, ministro. A primeira, eu queria entender exatamente como é que vai funcionar esse subsídio direto ao passageiro para estimular voos que hoje não acontecem. Como é que isso vai acontecer? E a segunda coisa, com a concessão desses dois grandes aeroportos, Galeão e Confins, a gente vai chegar no final do ano que vem com cinco grandes aeroportos com controle privado. Tem planos demais, porque chegou a ser estudado alguns grandes terminais como Salvador, Recife, se isso seria uma terceira leva. e o que acontece com quem participou daquele leilão em fevereiro desse ano? Pode participar de novo desse? Você pode ter um operador que ganhou, sei lá, Viracopos e ganhar também um agora. Essas são bem pontuais. Obrigado. Bom, os subsídios que nós estamos desenvolvendo, assim como também a questão dos lotes, que vocês não perguntaram, mas vou antecipar, os dois serão submetidos, no princípio do ano, à audiência pública. Mas a ideia é que nós tenhamos uma regra baseada no número de assentos utilizados. Então, a regra é que o subsídio será dado entre as cadeiras que forem efetivamente ocupadas de 50% do avião, limitada a 60 assentos. Com isso, a gente acredita que nós teremos uma capacidade de dar um incentivo, um subsídio que equilibre os custos das companhias aéreas. Esse incentivo, esse subsídio, junto com os outros incentivos que serão concedidos, das tarifas, eles significarão para as companhias aéreas um aumento de competitividade para voar para aeroportos do interior. A concessão, já fizemos duas, fizemos três, vamos fazer mais duas agora. Nesse momento, é isso que nós temos, acho que a presidenta foi clara na sua apresentação. E agora, o setor aéreo, ele é um planejamento, obviamente, de longo prazo, e ele evolui ao longo do tempo. Assim como temos esse, poderíamos ter no futuro uma coisa que não foi falada aqui, porque também, no momento, não era, talvez até devesse ter colocado lá, mesmo com todos os investimentos que nós estamos fazendo no setor agora, modernizando todos os aeroportos da infra-aero, modernizando os aeroportos concedidos ou a serem concedidos, daqui a alguns anos, como o setor continua a crescer, nós vamos precisar desenvolver aeroportos em cidades, em capitais, que hoje nós estamos investindo. Então, no horizonte de 10 anos, 15 anos, nós vamos ter que fazer isso. Então, cabe a pergunta, como faremos isso? Isso está sendo planejado, está sendo discutido. Então, haverá oportunidades para outras parcerias, por exemplo, em situações como essas também. Mas nada está decidido ainda, esse processo é um processo dinâmico, que nós estamos em constante avaliação para que a gente tenha um modelo mais adequado para o setor. Bom, quem participou do outro pode falar, não, nós vamos manter a regra, por isso que a gente nem colocou lá. Nós só colocamos ali as grandes mudanças que ocorreram na regra. Se você lembrar do outro, quem ganhava um, como disse até a presidenta, não podia ganhar o outro, quem ganhava o outro não podia ganhar o um nem o outro. Então, a regra permanecerá mesmo. Nós vamos para a última pergunta, porque vai começar a cerimônia. Os controladores não poderão participar. Próxima pergunta, por favor. Os controladores não poderão participar. Próxima pergunta ao microfone. As dúvidas remanescentes serão obtidas depois com as assessorias. Ministro, uma pergunta. A presidente falou o tempo todo, em melhora da competitividade, da eficiência, da pontualidade, da regularidade. Eu queria perguntar para o senhor, diante de todo esse programa apresentado, desse plano de investimentos, quando é que é possível se ter um horizonte em que realmente, para quem precisa viajar, enfim, precisa circular nos aeroportos, quando é que o passageiro vai sentir uma situação mais confortável, diferente da que a gente sente hoje nos aeroportos de grande movimento no Brasil? Eu sei que várias regras, por exemplo, ainda vão para audiência pública. Então, portanto, esse não é um efeito imediato, mas qual é o horizonte que o senhor dá para que realmente a situação melhore, de fato, nos aeroportos brasileiros? E a outra pergunta é, recentemente, a presidente Dilma chegou a falar de investimentos em 800 aeroportos. Esse plano agora se falou que, nessa primeira etapa, isso contempla 270 aeroportos. Tem, então, já uma previsão para uma segunda etapa? Quantos aeroportos estariam nessa próxima etapa? Obrigado. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, a melhoria já está acontecendo. Desde o ano passado, quando foram criadas, que a melhoria, não só de investimentos, ela já tem acontecido. Em vários aeroportos, a Infraero tem feito melhorias. As companhias aéreas que assumiram já estão investindo nos aeroportos em investimentos de curto prazo e que já estão melhorando a qualidade do serviço prestado. A gente vai poder observar, em pouco tempo, uma grande velocidade nessa melhoria dos aeroportos. Mas mesmo a Infraero, como as concessões, já estão fazendo isso. E, além disso, foi criado no ano passado, em agosto do ano passado, por decreto da presidência, a Conaero e as autoridades aeroportuárias, que nos permitiram que nós melhorássemos muito a governança e a gestão dos aeroportos. Se a gente observar, a partir do meio do ano passado, os resultados de pontualidade e regularidade dos aeroportos, a gente vê uma evolução muito positiva. E, se a gente observar o que já aconteceu no fim do ano passado, com todo o trabalho integrado, organizado pelo Conaero, de todos os entes públicos que trabalham no aeroporto, mais as companhias aéreas, a gente verifica que o resultado, por exemplo, do ano passado, foi, assim, muito melhor que do ano anterior, no final do ano. No final do ano de 2010, a gente teve no final do ano uma pontualidade de mais ou menos de 80%. E, no ano passado, nós tivemos uma pontualidade, se não me engano, de 87%, 88%, alguma coisa assim. Então, estava evoluindo, os passageiros estão percebendo, porque não só a gente está preocupado com investimentos, o que vem sendo feito, mas a qualidade do serviço prestado dentro dos aeroportos, não só por nós, mas também pelas concessionárias, como pelas companhias aéreas. A fiscalização, ela tem aumentado, assim como no ano passado, nesse ano, nós tivemos um projeto que é feito em conjunto com todos os entes públicos e privados dos aeroportos, para atuar nesses grandes momentos, como o fim do ano agora. Nós fizemos recentemente, lá no Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo, ano passado, uma informação pública sobre como faremos isso esse ano. Então, todos os entes públicos estão aumentando seus efetivos dentro dos aeroportos, as companhias aéreas estão aumentando seus efetivos também, estão provendo aviões de reserva, enfim, tem todo um planejamento integrado e sustentado que já vem funcionando desde o ano passado, que já está mostrando resultado. Isso é um aperfeiçoamento? É, vai melhorar, mas vai. Quando a gente tiver os aeroportos melhor equipados, vai melhorar? Vai. Mas é importante que a gente atue, não só no investimento, mas atue na gestão. E isso é uma outra coisa que nós temos dado muita prioridade e o resultado tem sido muito bom. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista. Você acompanhou ao vivo a entrevista à coletiva sobre o programa de investimentos em aeroportos, lançado hoje pelo governo federal. A cerimônia foi no Palácio do Planalto, em Brasília, terminou há pouco e teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. O maior objetivo do programa, segundo a Secretaria de Aviação Civil, é melhorar a qualidade dos serviços prestados aos passageiros e aumentar a oferta de serviços com investimentos em aeroportos das capitais e de cidades do interior. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto